E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos à partida ranqueadinha do dia, velho. Pois é, todo dia eu vou trazer uma partidinha ranqueada aqui pra vocês de Rocket League. E eu estou... Ai, puta que pariu. Puta merda, ainda bem que meu time tirou, mano. É o seguinte, tá jogando até agora no Play 4 e agora pra voltar pro PC é um processo de adaptação terrível. Ah, garoto! Uh, mas não deu pra encaixar bem ali, hein? Mas foi bonito, foi bonito pelo menos. Calmou. Ai, errei. Puta, errei feio agora. Mas calma que ainda vai dar. Não, não deu não. Caralho, mais uma. Bom, primeira ranqueadinha, pessoal. O pessoal falou, ó, Patif, joga duas. Galera, não dá pra jogar duas ranqueadas seguidas, tá? O jogo precisa sair e tal, e achar tudo de novo. E assim, é um processo bem bosta o de achar a partida. Boa, time. Tem alguém ali que assumiu a defesa, ainda bem. É bom quando a gente nem se comunicando tá, né? Mas mesmo assim, alguém assumiu o papel de defensor, velho. Porque... Nossa, que golaço. Puta, não, não foi não. Mas vai ser muito quase. Uh, time. Vamos lá. Calmou, dei a volta. Ih, fugiu de mim. Calma de novo. Caralho, a bola tá maluca, velho. A bola tá maluca. Eu não gosto de jogar com a câmera presa na bola, né? Só em situações específicas, tipo assim. Mas calmou agora. Ai, ai. Calma, 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 calma. Aí, agora vai. Vamos empurrar, vamos empurrar, vamos empurrar. Hum, a nossa senhora. Que merda que deu ali, hein? Pessoal, aí dá um rankeadinho só uma por dia. Além do que é uma partida que vale ranke, né? Então, é um pouquinho mais... É um pouquinho diferenciada a partida. Ai, errei. Não, cacete, eu errei. Ai, era só bater um pouquinho mais no canto, mano. Agora vai dar merda. Não, boa. Conseguiram tirar. Ok, vamos nos posicionar aqui. Deixa eu tentar recuperar meu turbo. Eu tô ligado que tem um turbo aqui pelo canto. Beleza. Foi. Será que foi? Filha da puta, o cara acertou direitinho, mano. Não, meu amigo empurrou pro gol. Que mula. Ele empurrou pro gol, mano. O cara não ia acertar essa, velho. Não ia acertar, é pra fora. Olha que idiota. Ah, não. Ia sim. Ah, tá. Não. Desculpa. O cara conseguiu botar efeito na bola na hora que ela quicou. Ela mudou de sentido. Tá. Já fudeu. Levamos 1 a 0. Vamos ver se a gente consegue virar aqui a partida. Eu tô jogando razoavelmente bem até. Não tô mitando não, mas tô jogando bem. Tá dando pra fazer uma graça. Agora só que agora eu vou ter que tirar daqui de qualquer jeito, né? Deixa ela quicar, que todo mundo vai errar. Ah, eu não acredito que eu errei também. Puta que pariu. Tem umas horas que eu perco umas tão fáceis, velho. Eu preciso ficar mais ali na banheira, mais preparado pra empurrar pro gol. Porque tá foda. Ah, não, velho. Como eu odeio esse chapéuzinho. Joguei de propósito ali, tá, gente? Tivem tranquilos. Mas eu queria que ela caça um pouco mais forte. Nesse ponto eu errei. Tá, deixa eu pegar essa bagaça aqui. E vai dar merda isso aqui, hein? Já era. Consegui tirar do primeiro. Filha da puta! Meu Deus do céu. Eu saí em dois contra-ataques. Já até agora nada. Opa, beleza aqui. É nóis. Ah, eu errei a bicicleta. Ah, e o cara descentralizou a bola pros adversários. E eu consegui tirar. Ok. Deixa eu pegar esses bônus aqui, porque eu não vou conseguir fazer nada com esse ângulo de bola. Deixa a bola passar. Filha da puta batendo na minha traseira, mano. Caralho. Vamos, time. Vamos que ainda dá, time. Os caras não vão conseguir acertar, não. Mas eu vou. Ai! Caraca, cadê essa bola? Beleza. O cara errou ainda bem. Liberou pro contra-ataque do meu time. Mas o meu time não está bem posicionado. Está 1x0 pra equipe adversária nessa partida ranqueadinha do dia. E agora é a hora. Ai, empurra pro gol, cacete! Não pula quando for assim, velho. Bate embaixo que a bola dá. Aquela levantadinha que dificulta a defesa do goleiro. Mas beleza, conseguimos voltar a bola. Meu Deus do céu. Meu time faz umas coisas que eu não consigo acreditar, velho. Não consigo acreditar. Os caras são muito afobados, mano. Minha nossa. Ah, agora fodeu. Agora fodeu. Esse cara fez um golaço sem igual. Ai, eu errei a defesa. Eu não vou nem me preocupar mais. Eu quero só pegar o meu turbinho aqui. Ai, o cara roubou o meu turbo ainda. É uma brincadeira, né? Ai, eu errei de novo. Eu errei. Mas eu consegui compensar. Ah, eu errei ali, cacete! Eu não acredito nisso, mano. Sério. Tá, e agora é a hora que eu preciso... Ah, meu Deus! Que partida extremamente tensa, velho. Minha nossa. Tá, deu aquela jogadinha pra trás. Posicionamos o carro. O cara vai ali pegar no... Pera aqui, tem que posicionar bem. Opa, aqui, ó. Ah, consegui. Tirado da direção do gol. O brother tá dentro do gol. Ele não vai conseguir empurrar. Aquilo ali chegou também atrasado. E a gente vai tentar empurrar agora, né? Beleza? Aí a gente dá aquela empurradinha por fora. Pega o turbo. Pega outro aqui. E pega outro aqui. Ai, ai. Calmou. Espera essa bola... Calma, idiota! Ah, mano. Ô, quando seu time te empurra, dá uma raiva, velho. Caralho. Porque eu jogo com os moleques, mano. A galera, a gente troca ideia, mano. Quando você joga com os gringos, você não troca ideia. É uma bosta. Calmou. 40 segundos pra fazer um gol, mano. Não é possível. Não é possível que não vai dar. A gente tá ali no ataque. Joga essa bola pro meio, time. Joga essa bola pro meio, time. Que cacete! Pro meio, assim, velho. Ah, os caras tiraram de novo. Vai, mano. Vamos correr. Minha nossa senhora. 30 segundos, galera. 30 segundos, galera. Vamos lá. Pro meio aqui do campo. Calmou. Consegui posicionar. Mal cara. Ah, o cara me tirou, velho. Empurra pro gol. Caceta! Bate com vontade nessa bola! Eu errei. Eu errei. Eu queria frear. Apertei o botão errado pra frear. Ah, não é possível uma coisa dessa. Sério. Caralho. A gente vai perder essa ranqueada por um vacilo tão grande, mano. Ai, quase deu. Calma. Sai daqui, filha da puta! Que agonia, velho. Não. Não, 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 não. Puta que pariu. Calma. O jogo vai sair. Foda-se. A gente vai procurar outra partida. Eu me recuso a sair com esse resultado. Então não saiam daí. Bom, pessoal, voltou mais rápido do que eu esperava e realmente o sistema do PC tá funcionando muito bem, cara. Eu procuro a ranqueada, ele achou... Mano, juro por Deus, em 15 segundos. Foi muito rápido. E vamos lá pra mais uma partidinha agora. Segunda partidinha. Eu não vou sair nessa porque é vacilo. Ih, caralho. Mas agora deu merda, hein? Ah, não. Quicou no teto. Ok. Ah, consegui defender. Meio que devolver, mas não, né? Oh, caceta. Mais ideia, mais ideia, mais ideia. Ai, cacete. Vai que foi no teto. Vai que foi no teto. Tira essa bola daqui, pelo amor de Deus, mano. Cacetó, basil. Consegui debar o primeiro. Consegui debar o segundo. Ai, mas o terceiro conseguiu me pegar ainda. Calma, vamos por aqui, ó. Oh, errei. Puta, que errada feia, hein? Que errada feia e tosca. Eu quero o turbo. O filho da puta pegou o turbo. O cara do meu time pegou o turbo, mas beleza. Vai, pelo menos vamos ver se ele faz gol esse bosta. O bom da ranqueada é que a partida muda todo jogo, né? Então a chance de a gente não cair com o mesmo time é muito alta. Mas agora vai dar merda aqui, hein? Oh, caralho. Quase que deu ruim. Beleza, conseguimos se segurar. O brother ali deu a disparada. Ai, eu bati errado. Bem errado mesmo, velho. Acalmou. Dá aquela rézinha aqui. Pega o turbo aqui. Foda-se tudo. Foda-se a partida. Vamos se posicionar em direção ao gol. Não valeu a pena. Não valeu a pena mesmo. Caralho, eu consegui rebater pra lá. Me dei aquela jogadinha boa. Puta, é agora. É agora, amigo. É agora, amigo. Pro gol, Patifói. Me segura, velho. Caralho, eu salvei a bola, ajeitei ela, embiquei duas vezes e fiz o gol. Porra. Porra, foi foda. Mas tudo bem. Beleza. 1x0 pro nosso time. Perdemos a primeira ranqueada. Estamos ganhando a segunda. Estou orgulhoso de mim mesmo, né, velho? Vamos só pegar o turbinho aqui porque, novamente, eu não estou muito bem posicionado para rasgar para a bola. E ela me ferrou agora, hein? Peraí, deixa o cara... Ele não vai fazer nada. E é isso que eu sabia que ele ia fazer. Cagada. Mas aí eu caguei no pau também. Dei aquela rebatidinha só para não vir na direção do gol, mas não adiantou muita coisa. Os caras estão bem posicionados. A gente vai dar aquela disparada monstra. Batiram o meu colega de equipe ali, hein? Fiz cagada. Fiz cagada. Mano, a gente está... Não, está 2x2. Ah, é por isso que a partida está tão apertadinha. Ah, consegui, velho. Meu Deus do céu. Epic save. Epic. Epic save. O jogo me deu um ponto de epic save e agora eu perdi o controle de novo. Meu Deus do céu. 2x2. É bem difícil de jogar, né? É bem difícil mesmo de jogar assim. Tira essa bola daqui. Não, pelo amor de Deus. Eu empurrei... Ah! Que ódio. Eu empurrei para dentro do gol, mano. Corta essa porra, pelo amor de Deus. Eu empurrei para dentro do gol. Olha que cagada. Eu tentei me posicionar ali, velho. E aí, na hora que eu fui voltar... Olha que merda. Olha que merda. Eu ajeitei para o meu parceiro fazer o gol contra. Que desastre. Que desastre. Meu Deus do céu. Bom, aqui o ângulo é bom para sair na rasgada. E agora que eu vi que é 2x2, na verdade, eu tinha que ter rasgado todas. Mas só agora que eu percebi que... Ah, mano. Olha eu e meu parceiro aqui. Estamos se travando. Está linda a partida, né? A comunicação aqui do... Boa, garoto. Boa, garoto. Conseguimos. Vai, vai, vai. É agora. É agora no contra-ataque. É agora no contra-ataque, Kevin Atlet. Joga para o meio. Joga para o meio, garoto. Isso, meu querido. Isso, meu querido. Isso, meu querido. Eu errei, cara. Eu errei. Que merda. Que merda. Não era a hora para voar. Eu queria ter certeza ali do que eu ia fazer, mano. Puta, que pariu. Nossa, a galera é muito treta, né, velho? A ranqueadinha é foda. Oh, dibrei. Ah, mano. Eu dibrei o cara, mas o cara me explodiu. Oh, caceta. Dei dois pulos idiota ali. Puta, que pariu. Não, beleza. Foi para o teto. A gente conseguiu se manter. Os caras vão pegar ângulo agora para bater? Não vão, não. Não vão, não. Erraram feio. Erraram feíssimo. Ai, caceta. O cara me tirou ali da bola no último instante, velho. Joga para lá. Devolvemos para a gente mesmo. O brother tentou segurar. Não deu muito certo. Aquele ali jogou para fora. Ok, vamos passar por fora agora. Dois minutos e doze de partida ainda restantes. Calmou agora. Eu posicionei e joguei para o gol. Deu para fazer, hein? Porra! Eu sou muito foda, mano. Eu não consegui nem olhar a bola. Eu só bati e rezei. Vamos ver o que aconteceu aqui. Se alguém atrapalhou. Eu consegui fazer direitinho, mano. Olha. Que ajeitadinha, hein? Foi lindo, jovens. Foi lindo. 2x1. Partida 2x2. Pesadíssima. Esse ângulo aqui é excelente para dar o primeiro hit, mano. Esse ângulo aqui é excelente, velho. Mas eu errei. Eu errei e acabei jogando para o cara. Ok. A gente vai jogar para lá agora, para a bola rebater aqui. Não ficou muito boa para a gente. Eu não queria... Ah, eu errei. Puta merda. Eu não podia ter errada. Essa. Consegui pegar a segunda. Ok. Rebatida louca. Ai, caralho. Calma. Ela vai quicar e vai voltar, hein? Consegui mudar aquela primeira rebatidinha básica. Os caras jogaram a bola para o outro lado. A gente vai tentar pegar ela de aqui. Assim, ó. Ah! Consegui jogar ela para o meio. É o que a gente precisava mesmo, ó. Uh, garoto. Quase finalizei aqui o jogo, velho. Vamos por fora, porque se vier para o gol, eu estou no caminho para interromper. E eu acho que ele vai conseguir. Não vai conseguir pegar, não. Não deu. Acalmou, beleza. A bola vai quicar e vai vir fácil para a gente aqui, ó. Ah, eu errei. Cacete. Mas acho que essa batidinha deu... Ah, não, não, não. Ai, caralho. Que ódio, mano. Cacete, velho. Que... Ah, olha aquilo, velho. Se eu acerto essa... Ai, meu Deus. Calmou, calmou, galera. Ainda existe chance. Ainda existe esperança. Ai, aqui não tem muita opção, né? Tem que rasgar. Vamos rasgar, então. Vamos vir por fora aqui, ó. E pegar meio que por cima. Ai, caralho. Caralho. Eu subi muito, mano. Eu subi muitíssimo. E o brother ajeitou para o adversário. Puta que pariu. O amigo ajuntou. Não. Os caras viraram, velho. A gente deixou os caras virar, brother. É brincadeira. Olha isso, mano. Não pode, velho. Meu Deus do céu. Eu ainda bati, bateu no cara. Não tinha o que fazer. Dali onde eu não estava, não tinha o que fazer. Puta que pariu, viu, mano. Cacete, amigão. Cacete, amigão. Para onde esse amigão está indo? Mano, o 2x2 tem que rachar, velho. Senão não dá. Puta merda, velho. Está foda, viu, mano. Está bem foda mesmo. Consegui ainda dar aquela rebatidinha básica. Puta, levei para o gol ainda. Puta que pariu. Eu estou carregando, filha da puta. Eu estou carregando, velho. É a melhor partida que eu já fiz nessa caralha aqui. Olha. O primeiro jibre rolou um chapéuzinho. O outro passou por baixo ali. Olha só. Minha nossa senhora. Meu Deus. E o idiota que vem que ele não vai rachar. Ele não vai rachar de novo, mano. Vamos ver se essa mula não rachar. Ele não racha. É um abestado mesmo, né. Puta que pariu. Que cara burro, viado. Você é louco. Cara, fudeu, mano. Não dá para jogar, não. Não dá para jogar, não. Estou com uma menos nessa caralha. Estou com uma menos nessa caralha, filha da puta. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. O cara não rachou uma. Ele não rachou uma, esse idiota. Toma no cu, mano. Sério. Sério. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. O pior é que eu vou para cima, eu fico sem turbo, mano. A real é essa. Tipo, não tem o que fazer, mano. Olha o cara me ajuda, eu estou fudido, tá ligado? Seu bosta, aí o jogo já fica bem melhor para todo mundo. Filha da puta, gringo do caralho. É que pariu, mano. Tenho que fazer mais um aqui nessa caralha. Não vou conseguir, não. Não é possível. Nem que eu fosse muito bom no jogo. Coisa que eu não sou, né? Ah, mano. Nossa, que time merda. Vai tomar no cu. Ô, meu Deus do céu. Ah, não. Nossa senhora, não dá, velho. Não dá. Não dá. Ai, caralho. Quase ainda peguei aqui na cagada do time dos caras também, velho. Chega. Chega. Eu fui um mito nesta boga. E até uma roda bonita. Eu fui uma lenda nisso aqui. O filho da puta... Não, não dá. Não dá. A melhor parte... MVP foi meu, né? Que o meu time não ganhou, então a gente não ficou ganhando MVP. Mas beleza, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você quiser mais partidinhas ranqueadas de... Como é que é o nome do jogo mesmo? Rocket League. Não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. E muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patrícia. Até lá. E valeu.